Fala galera, tudo bem com vocês? O Saci tá fazendo um enorme sucesso no Valorant, e antes de vir pro Valorant, ele era pro player de League of Legends. Mas uma coisa que algumas pessoas não sabem é que antes disso tudo, o Saci jogou o CS Souls. E durante uma live recente, o Saci tava no TS junto com o Michel, e o Michel reagiu a um highlight do Saci no CS Souls, saca só. Salve! Ah, bom dia, bom dia. Salve, Sacizão, uma boa tarde, velho. Todo mundo era pro, agora todo mundo virou pro. Eu era pro, todo mundo era pro, velho. Eu tenho traumas, eu carrego traumas do Sesc. Você jogava com quem, Saci? Fala uns nicks que você jogava junto aí. Os caras, eu não sei se a galera era famosa, cara. É que eu lembro de uns caras, do Sesc. Eu jogava com o Asp, eu jogava com o Dick, eram uns caras muito raiz. O Filipinho, cara, FP, a gente joga até hoje esse parque. Não sei qual o time ele tá. FP, eu já ouvi dizer de FP, velho. Cara, eu joguei muito. Deixa eu ver. Acho que o highlight que eu te mandei aí, era o época que tava ZQK na TD. É, eu lembro, do TD eu lembro, era o RKZ, o Stilega. É, isso, isso. O ZQK. O RKZ eu vi ele esses dias, no jogo do São Paulo. O Bolt já jogou sócio, ele já jogou? O Bolt era do sócio, pô. É, então, o Bolt jogava com ele, pô. Eu falo com ele até hoje. Cadê, velho? Pausa comercial para o highlight do saci, velho. Vamos ver o highlight do saci, velho. Quero ver o highlight do saci. Cara, nessa época eu tinha 11 anos, eu acho. Cadê? Sei lá. Deixa eu ver, deixa eu ver o saci. Vamos ver o highlight do saci, velho. Ah, você não pausou a live pra mostrar meu highlight, não. Pausei, porra. Olha o que fez isso. Tambor de fechado. Gamerhouse, olha aí, jogava no Gamerhouse. Tá, porra, tá pegando fogo, bicho. É da hora, é da hora isso aí. Aí, dá, é que coisa. Olha essa CIVA STD, calma lá, velho. Na Season, Cimapra Season. Na Season, é. Cimapra é da hora, mano. É da hora, velho, velho. Gostava. Olha o Jude, Jude é meu parceiro, pô. Brasília, porra. Aham. Rick Dick, eu lembro desses caras. Você era do Solda de Saci? Eu era do Solda. Caralho, Saci, tu era gol mesmo, ô, mano. Mano, vai tomar no Gamerhouse. Não tô arrastando, mano. Que beleza, Saci. Perdeu o round. Valeu, valeu. Ganho o pinto, ganho o pinto. Opa, desculpa, desculpa a Riot Games aí. Porra, eu tive que ver esse highlight, velho. Melhor do que qualquer coisa que aconteceu nesse jogo, né? Melhor do Zaque ainda, cê viu? Até agora foi melhor do que a coisa que aconteceu aqui, velho. Valeu, valeu, NT. Pô, Saci Zonda, a hora, mano. Valeu, pô, valeu. Agora você pode falar que eu era pró. Pode falar que era pró, pode falar que era pró. Um highlight era pró. Eu tenho um aval, eu tenho um aval. Tenho um aval. Mas aí que tá, mas os caras falam de você, Saci. Agora que eu sou da história do Sócio, porque os caras falam que você jogava 7.6, velho. Não falavam que você jogava Sócio. Não, não, não. Os caras que houve errado, né? Não, houve errado. Eu sempre falei, jogava Sócio. Jogava 1.6, zoeira, só. Tipo, jogava uns pequezinhos ou outro, mas não era... Jogava aí campeonato, campeonato. Campeonato, eu joguei no Sócio, né? Saci, você vai fazer alguma coisa do dia 15 até o dia 27 desse mês? Pô, tá na Europa treinando. Puta, mano. Você não tá afim de ficar aqui no Brasil e jogar pelo plano, não? Qualify do RMR, CSGO? Puta, eu tô bem mais tranquilo. Porra. Aparentemente ele vai estar treinando pro Champions, Michel. Não sei se você sabe. Ué, mas aí é o Champions ou o Major, eu dissesse. Porque até onde eu sei, no Champions não tem sticker escrito Saci. Podia ter um chaveirinho, né? Não podia, Saci? Você sabe, né, mano? É, podia. É verdade, você já classificou pro Champions. Pois é, mas e aí, você sabia que o Saci já tinha sido pro no CS? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, antes da gente ir para a próxima notícia, peço que confiram se vocês estão inscritos aqui no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Então peço que confiram e já deixem aquele like nesse vídeo. Antes de iniciar a segunda etapa do VCT BR, a Stars Horizon comprou a antiga line-up da in-game, que era composta por BRN, PDR, Flyance, Nancy e Maverick. Porém, por problemas internos, o BRN foi removido da line-up antes mesmo de disputar alguma partida pelo VCT. E rolou uma treta absurda após a saída dele. E durante a treta, uma coisa que foi falada bastante e que até virou meme na comunidade, é o que teria rolado no segundo dia de GH da Stars Horizon. E bastante tempo depois, só agora, durante uma live recente, o Tichinha revelou que, segundo as informações que chegou até ele, teria acontecido no segundo dia de GH. E o Nanzin? Né, o cabeça cadada foi quicado, né? Ah, o Nanzin? É, foi removido, né? Brincadeira. Mas sai... Gente, o que aconteceu no segundo dia, gente, o que aconteceu no segundo dia foi no almoço. Queriam dividir o almoço. Não, eu já contei aqui o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Cara, caíram o ranking de um contra o outro e brigaram. Ah, foi? Foi, foi isso. Por favor, mano. Foi isso, caiu um contra o outro na ranking e eles brigaram. Meu Deus do céu. Rolou alguma situação que... Aí tomate cru, ah, tomate cru é teu pai, tomate cru é tua mãe. Meu pai é corno, minha mãe é puta. É, tipo isso. Mano, não foi nada demais, véi. Mano, eu nem ligo se os caras me xingam desse jeito, pode ser bem sincero, véi. Não é risada. É momento de voltar pro campo, voltar pro jogo. Pelo menos foi isso que chegou em mim, né? Agora, se essa história foi um telefone sem fio e chegou errado, se essa história está diminuída, aumentada, aí eu não sei. É, mas eu também nem quero saber. É, também não. Eu quero saber o que aconteceu na Game House e na Game Lenders. Eu quero voltar com a... Mas e aí, você acha que realmente foi isso? Deixa sua opinião aí nos comentários, deixa também aquele like. Se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho